E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ainda condições de chuva por todo o estado de São Paulo. No litoral pode chover forte a qualquer momento, principalmente à tarde. E continuam aquelas variações nas condições do tempo. Horas com sol, horas com o tempo encoberto e horas com chuvas e trovoadas, que pontualmente em alguns lugares poderão ser fortes, como aconteceu ontem em São Vicente, Santos, e rajadas de ventos, né? Ventos de até 60, 70 km horários. Aquele barulho, né? Parece a noite de terror. Isso aí vai acontecer ainda em vários lugares do estado. Chove no norte e nordeste paulista. A foto do satélite mostra bem a área de instabilidade que está na divisa de Minas Gerais. Situação que vai continuar nos próximos dias também. Mas vai melhorar. Os períodos de sol vão se alongando e a chuva fica concentrada mais nos períodos da tarde. Temperaturas em elevação, 29, 30 no litoral, na capital também, 32 no interior. Clima abafado. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo